Música Olá, você acompanha agora o NBR Entrevista. O Brasil abriga cerca de 4.500 refugiados e 900 solicitantes de refúgio. Quase a metade vive no Rio de Janeiro. Sobre esse assunto, eu converso com o Luiz Paulo Barreto, que é presidente do Comitê Nacional para os Refugiados do Ministério da Justiça. Muito obrigada pela sua presença. Um prazer estar aqui. Qual a situação dos refugiados no Brasil? Quais são os países de origem com o maior número de refugiados? O Brasil tem hoje 4.500 refugiados. Não é um número considerado grande. Há países, por exemplo, que abrigam 100 mil refugiados em várias partes do mundo. Mas, estrategicamente, é importante. Esses 4.500 refugiados são de 77 diferentes nacionalidades e compõem um grupo muito rico em termos histórico de vida, histórico até mesmo de perseguição que sofreram naqueles países e da proteção internacional que o Brasil outorgou para que eles pudessem, então, aqui reconstruir suas vidas. A maior parte vem da África, mas muitos também da América Latina, da Ásia, da Europa, é que encontraram no Brasil uma nova esperança, uma nova condição de reconstruir a vida, já que aqueles laços sociais, os laços de trabalho, os laços da família foram rompidos por uma situação de guerra ou de perseguição que acabou por determinar a condição de refugiado dessas pessoas. Angola é o país que tem maior número de refugiados no Brasil? Ainda maior número em razão da guerra da década de 90, da identidade cultural, histórica e linguística com o Brasil, onde também havia um voo Luanda Rio, onde as pessoas conseguiram sair no momento de crise e encontrar no Brasil uma nova oportunidade. Houve muitos que já voltaram para Angola, depois da reconstrução democrática do país, mas ainda persiste no Brasil um número de angolanos maior. Depois nós temos, nesse momento, também refugiados da Colômbia, que chegam ao Brasil com alguma intensidade e até refugiados. Por conta do narcotráfico, dessa, ainda? Sim, em razão dos conflitos entre exército, FARC, também grupos paramilitares. Esses conflitos, muitas vezes, acabam por vitimizar a população civil que vive naquela região ou que, por alguma razão, às vezes, acaba se envolvendo, ainda que involuntariamente, ainda que indiretamente, naquele conflito. E, muitas vezes, essa pessoa tem medo, não consegue mais tocar sua vida no dia a dia naquele país. E aí, vem o Brasil e aqui, então, recebe a proteção do governo brasileiro e consegue, então, ter sua vida retomada. Tem muitos iraquianos também. Também. Em razão da guerra, da situação ainda muito enigmática do Iraque. O que acontecerá no Iraque agora após a retirada das tropas dos Estados Unidos? A situação ainda é muito instável no Iraque. Há refugiados no Brasil ainda que vinham nos últimos anos. E esses refugiados preferem ainda continuar até que a situação do seu país esteja mais resolvida ou mais estável. E a chegada, quer dizer, a permanência no Rio de Janeiro é por conta dos voos internacionais, basicamente? É, a maior parte, cerca de 70% dos refugiados acabam por ficar no Rio de Janeiro e em São Paulo. E, aqui, em geral, eles chegam no porto ou no aeroporto internacional. E, ali, logo, ao chegar ao Brasil, pedem essa proteção internacional e recebem essa proteção internacional do governo brasileiro. Bom, receber um refugiado é uma obrigação legal. O que determina a nossa lei, a lei brasileira e as leis internacionais? É verdade. O contrário do que muita gente pensa, receber um refugiado não é apenas uma ação humanitária. Ela é uma ação de obrigação jurídica. Há uma convenção da ONU, a Convenção de Genebra, de 1951, que obriga os países a otorgar a proteção internacional àqueles indivíduos cujos países de origem não otorgam mais essa proteção. E é assim que se espera numa comunidade internacional mais forte. Ou seja, eu vivo num país, há uma ruptura, há uma guerra, e meu Estado não consegue me otorgar uma proteção, eu preciso buscar essa proteção na comunidade internacional. Por isso é que a Convenção obriga os países a receber essa pessoa e a permitir que ali elas sejam protegidas. Essas pessoas têm essa proteção internacional. O Brasil não se furta dessa missão. O Brasil é signatário da Convenção da ONU. O Brasil, em 97, aprova também uma lei interna, que acaba por consolidar esses instrumentos internacionais. E o Brasil vem cumprindo essa missão, ao receber esses refugiados, mais do que receber, a otorgar uma proteção internacional, permitindo que aqui, sob a proteção do país, tenham suas vidas reconstruídas. O senhor falou que o Brasil ocupa uma posição estratégica, mesmo tendo um número ainda pequeno de refugiados. dentro da América Latina, é o país que mais recebe refugiados? É, o país, claro que hoje não. Hoje o maior país da América Latina que recebe refugiados, provavelmente é o Equador, que recebe um número grande de colombianos. Mas é estrategicamente importante. Por quê? Primeiro porque o Brasil está, enfim, de frente para a África, onde há muitos conflitos e acabam por gerar refugiados. Segundo momento, o Brasil tem condição de receber qualquer tipo de refugiado. 77 nacionalidades. Então, pode ser um muçulmano, pode ser uma pessoa que venha do Oriente Médio, pode ser uma pessoa que venha da Ásia, da Europa. Aqui ela tem condição de se reconstruir. É bem recebido e não há discriminação que há em outros países. Ela continua usando a sua vestimenta, professando a sua fé, mantendo seus costumes. E mesmo assim o brasileiro adapta, absorve essa pessoa. Daqui a pouco ele está torcendo para um time de futebol brasileiro, mas mantendo aquele costume religioso do seu país de origem. E não acontece aquilo que seria a pior hipótese possível. Ela sofreu uma nova perseguição no país de acolhida de refúgio. Então, no Brasil, nesse caso, não. A população brasileira, por sermos um país miscigenado, formado por migrações, ela entende isso bem, recebe bem esse imigrante e integra a sociedade. Isso é um legado que o Brasil tem e que é respeitado pelas Nações Unidas. Bom, ele é um migrante diferenciado, porque ele vem por conta de uma perseguição ou de uma situação de insegurança. Como é que é esse processo de refúgio? O que precisa a pessoa mostrar para ser reconhecida como refugiada? Ele chega ao país e deseja, ou manifesta desejo de pedir refúgio. Esse é o primeiro ponto. Esse desejo pode ser manifestado de uma maneira até mesmo indireta, com algum fundado temor de retorno ao país de origem. A partir disso, ele tem acesso a um processo de refúgio. Ele é entrevistado por uma pessoa qualificada. Nessa entrevista, ele vai contar a sua história, a sua vida. Por que razão ele saiu do país de origem, a que tinha que pertencia, a que grupo social, ou se houve a guerra. Ele vai contar a sua história de vida. Que órgão ele procura? O Comitê Nacional para os Refugiados e, no Brasil inteiro, a Polícia Federal. Faz esse atendimento, desde o aeroporto até as superintendências nas cidades, enfim, nas capitais também. Ele pode procurar a Polícia Federal em qualquer ponto do Brasil e dar entrada num processo, um pedido. Ele preenche um formulário. A partir dali, de Brasília, o entrevistador do nosso Conari vai até esse estrangeiro e vai fazer essa entrevista para colher os seus dados subjetivos. Depois, esses dados são confrontados com o dado objetivo do país de origem. Há mesmo uma guerra naquele país? Há uma perseguição religiosa? Há uma perseguição racial, étnica? Há mesmo essa perseguição e essa história objetiva, ela estando coincidente com a história subjetiva narrada pelo indivíduo, ela dá condições ao Conari de, com muita precisão, dizer que aquela pessoa é uma pessoa refugiada. Ou não, quando não é o caso de refúgio. O Conari tem que dar a palavra final sobre a aceitação do refúgio. Certamente. O Comitê Nacional para os Refugiados, o Conari, que é vinculado ao Ministério da Justiça, ele é que tem a competência legal de decidir quem é refugiado, de outorgar a proteção internacional. É mais, não é um status migratório apenas. Claro que, a partir desse momento, a pessoa tem direito de residir no Brasil, tem direito de trabalhar no Brasil, mas é mais do que um status migratório. É uma proteção jurídica internacional. Tanto que, se depois ele quiser viajar ao exterior, pode viajar até com o passaporte brasileiro. E essas pessoas vivem uma situação difícil de empregabilidade, de gerar ação de renda? Que políticas existem voltadas para os refugiados? Acolhida ao país por si só já é uma proteção internacional. Mas é preciso mais do que essa proteção internacional. É preciso a integração local. Ele precisa se integrar à sociedade brasileira, porque o programa de refúgio não é um programa que vai mantendo essa pessoa. Ele dá até uma ajuda no primeiro momento, mas depois ele precisa caminhar com as próprias pernas. É isso que se espera. Reconstruir vida mesmo. E a maneira mais adequada de se reconstruir a vida é poder trabalhar, é poder ter sua autonomia financeira. Por isso, então, ele precisa dessa integração local, laboral. E esse é um desafio ainda muito grande, porque muitas vezes ele não tem seus diplomas, não consegue comprovar sua escolaridade. Muitos chegam sem documentação. Sem documentação, quando saem em situação de guerra, sim. Outras vezes o empregador vê, às vezes, o documento refugiado e ele, por ignorância, acha que aquela pessoa se meteu em algum confronto, algum conflito, ou essa pessoa é uma pessoa submersiva. Está fugindo porque tem algum comprometimento na justiça. E, às vezes, isso pode limitar o acesso ao trabalho. Não é verdade. Refugiado é um indivíduo protegido por um país em razão da falta de proteção do seu país de origem. E essa falta de proteção pode ser uma guerra, pode ser uma questão política, uma questão, às vezes, de gênero. Como a casa de mulheres que sofrem mutilações em países e que, para não sofrer essa mutilação, procuram o refúgio da proteção internacional brasileira. Por isso é que é importante que todos os brasileiros saibam disso. O refugiado é uma vítima e, no Brasil, ele está tendo condições de reconstruir sua vida. Por isso, essa aceitação do mercado de trabalho é muito importante. A pessoa vai trabalhar, vai aprender, vai se desenvolver, vai se manter. E, no futuro, quando a situação do país de origem se normalizar, vai poder voltar em uma situação melhor até mesmo daquela que chegou. E como é que é o acompanhamento que o comitê faz a este refugiado? Nós temos o comitê, ele é tripartite. Participa do Comitê da ONU, das Nações Unidas, através do Alto Comissariado para Refugiados. A Sociedade Civil também faz parte do Conselho e órgãos do governo. Todos esses órgãos acompanham essa integração no Brasil. Não de maneira paternalista. Sempre fazendo com que o refugiado tenha que dutar, tenha que buscar a sua própria sobrevivência e a sua própria integração. Mas nós acompanhamos. Com relação aos direitos de estudo, direitos de trabalho, alguma assistência no primeiro momento, quando ele chega ao Brasil, muitas vezes desvalido. Até para levantar a documentação? Documentação, moradia, alimentação, aulas de português. Quando, por exemplo, ele vem de um país que fala outro idioma, tem dificuldade da língua portuguesa, ele recebe uma assistência. Em geral, essa assistência vai até três meses depois da concessão do refúgio. E a partir daí ele vai com a integração, caminhando com as próprias pernas. E o Brasil possibilita isso bem. O brasileiro ajuda a integração, o brasileiro logo faz amizade, ajuda aquela pessoa no seu dia a dia. Nós temos casos, por exemplo, de refugiados que vieram do Afeganistão. Foram recebidos no Brasil. Ao chegar no supermercado brasileiro, as pessoas identificaram, porque viram na TV e aplaudiram esses refugiados. E ofereceram ajuda. E acompanharam essa integração. Isso é uma coisa bastante rica no nosso país e que certamente beneficia essas pessoas. Bom, pelo que o senhor falou, em termos de legislação e de políticas, de mecanismos para o refúgio, nós estamos avançados. Mas, para a gente finalizar, quais são os desafios? O Brasil tem uma boa lei, considerada modelo pela ONU, tem um bom mecanismo de recepção dos refugiados. Mas, o melhor desafio hoje é levar essa consciência à comunidade internacional. Há casos de restrição, recepção dos refugiados em países do norte. Isso não pode acontecer. Os países têm que ter essa consciência de que, ao assinar uma convenção da ONU, tem uma obrigação jurídica de otorgar a proteção. Não é uma imigração. A xenofobia está crescendo muito em vários países. E se ela atinge um imigrante comum, que tem uma condição mais favorável, ela atinge de maneira muito mais dura o refugiado, que vem com o seu laço social rompido. O seu laço familiar rompido. Quantas vezes a situação é dramática? Ele chega no Brasil torturado, vítima de guerra, viu seus familiares morrendo, viu seu país se desintegrando. Nada é pior do que isso. E se, ao chegar em outro país de acolhida, sofre uma nova perseguição, é muito duro. Isso desestrutura a pessoa. O mais importante é, naquele momento, nós lembrarmos que o mundo muda com muita velocidade. Países estáveis passam a instabilidade do dia para a noite. E é importante ter uma comunidade internacional que proteja as pessoas, são vítimas desses movimentos pélicos ou políticos no mundo todo. Tisson, obrigada pela entrevista. Foi um prazer. Eu conversei com Luiz Paulo Barreto, presidente do Comitê Nacional para os Refugiados do Ministério da Justiça. Se você quiser mais informações, acesse www.mj.gov.br E você pode rever esta e outras entrevistas no YouTube, www.youtube.com.br Obrigada pela sua companhia e continue com a gente. NBR e a TV do Governo Federal. NBR e a TV do Governo Federal.